Hoje é sexta-feira e tem Tô de Folga. É isso, a repórter Aline Aguiar saiu de Belo Horizonte e foi pra Guarapari no Espírito Santo. Lá tem praia pra todos os gostos, Sandra. Tem praia pra quem gosta de uma programação mais sossegada, badalação, pra quem gosta de mergulho também. Isso é tudo que Deus podia dar de bom pra nós, né? Um paraíso. Um paraíso mesmo, com mais de 50 praias de águas claras e calmas. Falam que Guarapari é a praia do Mineiro, né? Eu mesma já passei algumas férias da minha infância aqui e estou ansiosa por este reencontro. Essa fama é porque o Espírito Santo faz divisa com Minas Gerais, que não tem praia. Então, a gente aproveita. No passeio de barco, dá pra ver melhor o litoral e curtir o mar. Magnífico, né? Todas as vezes que eu venho aqui no Espírito Santo, faz questão de fazer terapia, né? No manguezal, olha só, encontramos um simpático caranguejo. Ó, me falaram que eu não poderia sair daqui sem experimentar a muqueca capuxaba. É o prato mais famoso da culinária do Espírito Santo. Além do peixe, a receita daqui usa tomate, cebola, coentro, azeite e urucum na panela de pedra. Diferente da baiana, que leva azeite de dendê e leite de coco. Guarapari tem praia sossegada, com sombra de árvores. Eu vou pedir mais o que a Deus? Quer dizer, se eu pedir mais alguma coisa, eu estou pedindo demais. Tem também badalação. A Praia do Morro, com quiosques, restaurantes, apartamentos e hotéis, é a mais frequentada pelos turistas. A estátua na praia é do Marlin, o peixe símbolo do Espírito Santo, que também ganha forma pelas mãos do Marcos, escutor de areia. A gente ficou a ombro de arte. No mesmo calçadão, à noite, dá pra alugar patins, skates, bicicletas. Pra curtir a noite de lua cheia com a família, a Ká, quem escolheu o triciclo. Vai ser sempre isso, essa calmaria, todo mundo fazendo esporte, é delicioso. No dia seguinte, o passeio mais esperado. Nós vamos mergulhar e já estamos a caminho de uma ilha. Por ser a primeira vez, a ansiedade me atrapalhou um pouco. O instrutor me ajudou. Depois, foi só curtir o fundo do mar. A sensação de paz é inespicável. Que experiência incrível! Foi ótimo! Obrigada! 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 Obrigada!